Eu quero ver um índio cantando, fumando o cachimbo da paz Na sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais Eu quero ver um índio cantando, fumando o cachimbo da paz Na sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo picado, cabelo embaraçado, caracolado, rastafalho Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo embaraçado, rastafalho Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz, fazer a paz Alô, meu Marques, sinta aí Atenção, é pra derrubar, cura o pé no chão Igual é a sua, meu Deus Eu só quero passar Eu quero ver um índio cantando, fumando o cachimbo da paz A sua cabeleira, beleza, é chique, chique, chique demais